Fala galera da Conópsicultura Urbana, tudo certinho galera? Sou o João, Deus abençoe a nossa semana. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando de alimentação alternativa, dando vitamina C para os nossos peixes, pessoal. Como que a gente faz galera? Aqui no fundo, pessoal, note, a gente tem um pé de acerola, na verdade dois pés, que a gente plantou logo desse semente. Desde novinho a gente faz essa rega aí com a água do peixe. Olha só galera! E pensa num cheirinho. Então a gente faz a rega, né pessoal? Dá uma olhada no pé de acerola hoje, né galera? Isso já faz três anos atrás, né? Olha como que ele está hoje. Fizemos uma coroa embaixo, né pessoal? Com matéria seca aí, é onde a gente faz essa rega e fica sempre úmido aí no nosso pé de acerola. Agora tem poucos frutos e a gente vai fazer uma retirada aí, que está dando vitamina C aí para os nossos peixes, pessoal. Aqui pessoal, já tiramos uns. Vamos acabar tirando um pouco mais, né? Vamos estar fornecendo para os nossos peixes. Esse aqui é um alimento alternativo, após a gente fazer a limpeza semanal, né pessoal? Do sistema. O que a gente faz? A gente corta a ração um dia e a gente entra com esse alimento alternativo, a acerola, né pessoal? Fornecendo aí vitamina C e outros nutrientes aí para os peixes, né pessoal? Vai manter aquela carne macia, aquele sabor diferenciado aí do sistema de aquaponia e criação de peixe em caixa d'água, né pessoal? Então a gente fornece essa vitamina C. E olha que interessante, né pessoal? Como é um ciclo, né? A gente plantou acerola e foi molhando com a água do próprio sistema de criação de peixe em caixa d'água, né? E assim, com seis meses pessoal, começou a produzir esse pé. E assim a gente volta no ciclo, fornecendo esse alimento alternativo para os peixes, né pessoal? Então fica a dica aí, né galera? A gente pode estar usando aí vários tipos de alimentos alternativos. Um exemplo, taiobas, couve, a própria alface, abóboras, mas não fornecer algum alimento alternativo. Os verde, folha de batata, isso aí galera, pode dar vontade. São de peixe em caixa d'água. A gente aqui gosta de fornecer acerola, né pessoal? Esse é o alimento alternativo dos nossos peixes. Praticamente toda semana a gente fornece. O que a gente faz? Faz a limpeza do sistema, né? Faz as regas aí, o nosso pomar e horta em casa. Adiciona esse alimento alternativo que é a acerola, né pessoal? Muito gostoso. E a gente assim fornece um alimento natural, como se fosse na natureza, né pessoal? Fornecendo acerola aí. Vitamina C para os peixes, galera. Acerola, alimento alternativo. Vamos fazer a rega aqui, né pessoal? Olha aí pessoal, como que é essa água do peixe. Bem suja, né? Rico. Rico em nutrientes, galera. A gente fornece aí com a nossa acerola e a acerola oferece para os nossos peixes. Fazendo aí um ciclo. Beleza galera, alimento alternativo com acerola. Vitamina C para os nossos peixes, pessoal. Bora lá fornecer para eles e vamos ver. O que sobra, galera? Sobra só a semente aí. Nossa pireia aqui que eu já estou mostrando aí. Olha aí galera, alimento alternativo. Acerola. Vamos ver se elas vêm. Show de bola, hein galera? Vitamina C para os peixes, acerola. Melhorando aí o sistema imunológico aí dos peixes, né pessoal? E é claro, né? Deixando aquela carne muito mais saborosa, né pessoal? E o peixe não é só ração, né? Você fornecendo um alimento aí alternativo como acerola, galera. Tanto das matrichãs como dos tambatingas, né? Galera, o legal de estar fornecendo esse alimento alternativo, né? Com a acerola, né? É rico em vitamina C aí. Vitamina C para os nossos peixes, né? Além de estar reforçando aí o sistema imunológico dos nossos peixes. Também é... Deixa a carne mais saborosa, né pessoal? Aí galera, a gente só recolhe as sementes, que ela flutua praticamente todas. O que ficar aí algum pedacinho ou outro vai pro overflow, né pessoal? Valeu pessoal, fico com Deus, até o próximo vídeo. Bora cria peixe, galera. Olha o nosso tomateiro aí na companhia. Uma benção de Deus aí, né pessoal? A natureza é uma benção de Deus. Top, né galera? Show de bola, carregou legal. Tchau.